Olá, galerinha encante do canal Biscoe Esperto! Hoje eu trago para vocês um unboxing do livro Uma Conjuração de Luz, da V. Schweb. Esse aqui é um vídeo mostrando o kit de brinde que veio do livro da pré-venda. Eu tenho muitas reclamações a fazer, mas vamos por partes. Eu vou começar mostrando realmente os brindes e vou deixar o livro por último, porque apesar de ser uma edição de lançamento, com pré-venda e tudo, não é uma edição especial nem nada, mas a gente já chega lá. Primeiro de tudo, eu quero falar sobre o pôster, que é esse daqui. O pôster, ele é grande, assim, e a ilustração dele é muito bonita. Talvez dê para reparar com essa luz que eu coloquei aqui de lado, que ele veio todo meio... não sei, ele não veio exatamente amassado, mas ele veio com esses vincos aqui e eu acho que, tipo, isso não é legal. Isso porque o livro veio bem protegido, bem embalado. Esse pôster veio dentro do livro, então provavelmente ele ficou com esses vínculos na hora de embalar. Se eu paguei caro, era para vir um negócio, na minha opinião, um pouquinho melhor. E esse descaso na hora de embalar, que foi feito na gráfica, eu achei, assim, muito ruim. Também veio com três marcadores. E, assim, eu gostei dos marcadores, mas eu também tenho uma reclamação a fazer. Primeiro de tudo, que eles não são do mesmo tamanho. O marcador do segundo livro, ele é bem mais grosso. Mas, assim, até aí tudo bem. É uma coisa técnica. E eu acho que eles também são do mesmo material, papel cartão normal. E, geralmente, quando é um livro de uma editora tão grande, eu esperava que viesse um marcador duplo, né? Viesse atrás também. Mas, enfim, esses dois primeiros, dos dois primeiros livros, eles têm esse verniz. E o marcador do terceiro livro não tem, o que deixa ele parecendo uma impressão bem pobre, assim, na minha opinião. Não é aqueles marcadores mais rígidos, por exemplo. Eu, ultimamente, estou usando esse marcador aqui, nos meus livros. E ele é bem rígido, ele é bem forte, ele não fica amassando por qualquer bobagem. Esses marcadores eu vou mais aguardar título de coleção do que usar, porque eles, na minha opinião, são muito fraquinhos. E vão amassar facilmente. Novamente, é uma coisa que parece extremamente técnica? Sim. Mas, é um kit de promoção, um brinde especial, que a gente pagou caro. Então, eu acho que devia ter vindo uma qualidade um pouquinho melhor. Ô, e onde? Você poderia me dar licença? Ai, meu Deus, um gato não pode ver o negócio que é sentar em cima. A ecobag, que veio com o livro, na minha opinião, eu achei ela um pouco pequena. Se a gente for comparar com o tamanho do livro, ela, sim, cabe o livro perfeitamente. Só que, por exemplo, se você for usar a ecobag pra estudar, se você for colocar um caderno daquele tamanho normal, esse caderno não vai caber, porque ele é bem maior que esse livro. E ela também não é muito grande, no sentido de ser muito larga, é muito grossa. Os meus pais têm uma lojinha aqui na cidade onde eu moro. Ai, meu Deus, para de comer minha ecobag. Eu vejo pessoas com ecobag lá direto, e inclusive meu pai tem ecobags pra vender, e elas são bem maiores e de uma qualidade bem melhor, na minha opinião. Mas, assim, né, essa ilustração, ela é bonita. Talvez eu acabe usando essa ecobag pra alguma coisa. Ô, e onde? Eu tô te atrapalhando? Mano, audácia do gato. Mas a ilustração da ecobag, eu achei ela bonita, sim. É uma ilustração da capa do terceiro livro, com as Londres atrás. Eu gostei da ilustração. Isso posso elogiar. E também tem uma impressão muito boa. Parece aquelas impressões de camiseta mesmo. Enfim, achei bem legal. Só tenho a reclamar um pouquinho mesmo do tamanho. Agora que eu já falei dos brindes, vamos, de fato, ao livro. Bom, eu li o primeiro livro, que é um tom mais escuro de magia, em 2016. Ou seja, faz quatro anos. E eu tô fazendo esse vídeo em dezembro de 2020, então a gente pode dizer que tá quase beirando os cinco anos. Na época, eu comprei o primeiro livro, eu li, e eu achei ele só ok. Mas deixa eu voltar a espalhar que eu reli esse ano, e eu gostei muito mais na releitura. Mas na época, em 2016, eu li e pensei, é um livro ok. Só que eu já tinha comprado o segundo, que também já tinha sido lançado na época. E eu acabei não lendo. Eu falei, ah, quer saber? Eu não gostei tanto assim do livro. O terceiro ainda não foi lançado, então eu vou deixar pro futuro. E eu prometi pra mim mesma que eu só iria ler esses livros dessa trilogia quando o terceiro fosse lançado no Brasil. E demorou quase cinco anos pra esse livro sair aqui. Já fica aqui essa reclamação. Saíram muitos outros livros da Vi e Schwab no Brasil desde 2016. Saiu o Vingança... Vingança, não. Saiu o Vilão, depois Vingança. Saiu o Duete Sombrio. Saiu... Esses são os livros dela aqui no Brasil, né? Enfim, todos esses livros vieram pra cá nesse meio tempo. E ficou faltando o último livro da trilogia, que começou a ser publicada em 2016. E na época, aquele livro já tinha sido publicado lá fora. Então, não tinha exatamente uma desculpa tão forte assim. Eu prometi pra mim mesma que eu só ia começar a reler o primeiro livro quando a editora anunciasse o lançamento desse. E eles anunciaram dia 1º de novembro. E eu comecei a reler a série dia 1º de novembro. Eu já relia o primeiro livro, eu adorei. Eu li o segundo recentemente, que eu também amei. E vou fazer uma resenha dos dois. E agora eu vou finalmente poder começar o terceiro. Quanto ao livro em si, eu gostei muito dessa edição. Ela tem as mesmas características dos livros anteriores. E que é, tipo, essa capa papel cartão normal, que é de alta qualidade. Eu gosto bastante, inclusive, dessa capa preta. Apesar da minha capa favorita ainda ser do primeiro livro. Mas isso é só questão da ilustração mesmo. O livro, ele tem esse papel pólen, que é um papel amarelado. Eu acho que esse papel é um pouquinho diferente do papel dos dois primeiros livros. Eu acho que ele tem qualidade melhor. Porque os dois primeiros livros têm um papel muito poroso. Que fica amarelado fácil. Tanto que o meu primeiro livro, que eu comprei, como eu disse, em 2016. Já está com muitas páginas bem amareladas. Esse daqui, eu espero que não aconteça o mesmo. A editora Record disse que estava revendo isso na sua gráfica. Que ia tentar usar um papel melhor. Então, eu espero realmente que esse papel não fique tão amarelado. Mas a diagramação é como a dos outros livros. Que tem... A fonte não é tão pequena assim. Mas é uma fonte bonita, elegante e tudo mais. E tem toda a diagramação dos capítulos e das partes do livro. Que, na minha opinião, é bem bonito. Esse daqui é o livro mais longo, né? Da trilogia. Tem quase 800 páginas. Aqui atrás, ele é preto. A capa também, né? Tem fundo preto. De lado aqui, a gente tem a lombada vermelha. Temos aqui a orelha da frente. E a orelha de trás. E agora, eu tenho a minha última reclamação. Talvez você esteja pensando, Natália, pelo amor de Deus, você só reclama de tudo. Mas, assim, eu não reclamo de tudo. Pelo contrário. Os meus últimos dois unboxings no canal, que são os vídeos mais recentes, são de livros da editora Record também. Um é do Nome da Rosa. O outro é de um selo da Record, que é a Verus. Que é o livro Santo Guerreiro do Edward Spore. E eu elogiei as duas edições imensamente. O que eu tenho a dizer, que eu não gostei na parte do livro físico, é. Na minha opinião, o título aqui devia ter sido impresso em branco, igual aqui no primeiro livro. Porque, assim, manteria a lógica das lombadas do livro na estante. Como vocês podem ver, o primeiro é vermelho com as letras brancas. O segundo é branco com as letras pretas. Eu achei que esse livro aqui seria preto. Só que, como a capa dele é preta, obviamente não. Mas eu achei que, no mínimo, as letras deviam ser brancas. Talvez, novamente, seja uma tecnicalidade. Mas eu presto atenção em todas essas coisas. E pra não dizerem que eu tô mentindo, olha só esse primeiro livro. Olha só como ele tá muito mais amarelado do que um livro novo. Gente do céu. Ó, não peguei esse livro aqui como exemplo? Que eu li na mesma época. Olha só como ele tá muito mais claro do que esse aqui. Eu acho que nem dá pra ver tão bem. Será que tem como colocar uma iluminação aqui? Olha só como ele tá muito mais amarelado. Tem até mancha aqui no livro. É que não dá pra ver tão bem, principalmente com o flash ligado. Mas, enfim. Eu espero que vocês tenham entendido a minha reclamação. Eu não tô sendo chata. Eu não sou uma pessoa tão chata assim pra livros. Mas, novamente. Eu esperei muito tempo pela publicação do terceiro livro. Então, eu esperava que o kit fosse melhor. Mas, mesmo assim, eu tô ansiosa pra ler o livro. Vou ler agora, em dezembro. Talvez só termine em janeiro, porque é um livro bem longo. E eu tô lendo outros livros. O kit, eu não recomendo muito. Se você ainda tá na dúvida se você compra com ou sem o kit. Eu recomendaria sem o kit. Até porque é mais barato. Mas, enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E que eu tenha sido clara nas minhas críticas. Se você tem algum comentário, alguma coisa a dizer. Pode deixar nos comentários, porque eu sempre leio. Se você gostou do vídeo, de alguma forma ele te ajudou. Não se esqueça de dar um like. E, se você gostou muito, se inscreva no canal. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Que eu prometo que não vai ser mais um unboxing. Eu fiz três unboxings seguidos. A partir do próximo vídeo vai ser conteúdo de verdade no canal. Porque já terei terminado o ano escolar. Pra quem não sabe, eu sou professora. Então, eu vou poder realmente me focar em fazer vídeos de resenhas e tudo mais. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. É o seguinte, galera. Vamos me taxar de uma chata pra um caralho. Mas, bom. Eu tava trabalhando depois de gravar o vídeo. Passou umas horas ali. E eu tava com o livro em cima da mesa e o pôster e tal. E depois você quer saber. Eu vou colocar na parede pra ver como é que fica. Se ficou ruim, eu tiro. E, assim, não acho que o pôster ficou ruim. Só que, enquanto estava pendurando, eu reparei uma coisa, gente. A ordem das Londres tá errada. Porque quem leu o livro vai saber disso. A Londres preta vem primeiro. Não faria diferença se tá em cima ou embaixo. Mas, ok. A Londres preta vem primeiro, de fato. Que é a Londres onde deu ruim. Depois a gente tem a Londres branca. Que é a Londres onde tá dando ruim. Daí a gente tinha que ter a Londres vermelha depois. Que é onde a magia tá certa. E, por último, a Londres cinza. Que é onde não tem magia. E, porque essa é a ordem, inclusive, que menciona no livro. Tanto que, tipo, o Kel, que ele vive na Londres vermelha, ele só consegue viajar pra Londres cinza quando ele tá na Londres vermelha. Ele não consegue sair da branca pra ir pra cinza. E vice-versa. Porque isso não faz sentido. E aqui no pôster fizeram diferente. Até acho que teria ficado... Eu até... Acho que eu entendo. Porque se tivesse colocado o vermelho aqui, provavelmente ia ficar muito mais escondido. E também se invertesse, o vermelho ia ficar aqui em segundo. Também ia ficar escondido. Mas fica aqui essa última nota aqui. Pra quem é, tipo, fã hardcore desses livros, tá errado as ordens das Londres. Mas até que eu acho que o pôster ficou bonito na parede. Não vou reclamar muito mais, não. Não vou reclamar muito mais. Tchau, tchau.